Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu trouxe para vocês meus recebidos pagos da Post House. Eu não sei se vocês conhecem, não estou ganhando nada fazendo propaganda, tá? Mas é porque é um site que eu sempre compro, as coisas são baratas, às vezes de boa qualidade, depende do que você vai comprar. E eles entregam rápido, super direitinho, nunca tive nenhum problema. Já até devolvi coisas que eu não mostrei da qualidade ou que não couberam em mim. E não tive problema nenhum, foi tudo muito fácil. Então hoje eu vou mostrar para vocês umas coisinhas que eu comprei, assim, bem baratinhas, mais coisa do dia a dia que a gente precisa. Espero que vocês gostem desse vídeo. Vamos lá? Acabei de receber essa caixa da Post House e eu vou abrir com vocês. Como ela acabou de chegar, ela está aqui na área de quarentena. Eu só vou abrir para a gente ver o que tem dentro, mas não vou mexer nas coisas agora. Ah, já veio tudo solto. Olha. É uma bacia para eu poder fazer minha unha do pé. Custou R$15,00. Uma forma de micro-ondas que foi R$10,00. Uma forma de decoração. Eu comprei pequena, porque eu só faço bolo para dois. Custou R$15,00. E essa é a forma nova. E esse, o bolo feito na forma nova. Olha que gracinha Um conjuntinho pra fazer picolé Tô doida pra testar Acho que custou 13 reais Uma tábua de carne Que as minhas estão em estado de calamidade Foi 10 reais Ela não é muito grande Por isso que eu comprei uma só Um conjunto de forminhas 12 forminhas Com fundo removível Pra eu fazer Tartalete E outros docinhos Custou 13 reais Uma esponjinha Pra passar maquiagem Custou 4 reais E aqui são os tapetes Esses tapetes Eles custam 13 reais Mas eles são ótimos Pro dia a dia Não é nada muito chique Muito bonito Mas ele realmente gruda no chão Como meu chão de granito escorrega muito Se eu colocar pano comum A gente escorrega Então eu comprei um desse Adorei E agora resolvi fazer coleção 13 reais Cada um Comprei dois vermelhos Dois marrons Dois marrons Dois azumarinhos Gente, esse azumarinho é muito bonito Nossa, muito bonito Vou tirar ele aqui Olha Adorei 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 azumarinho E dois cinza E dois cinza E dois cinza E esse aqui Esse custou 35 reais Ele é bem fofinho Só um pouco pequeno Pensei que ele fosse um pouco maior Pra colocar na pia No chão Na beira da pia E esse é vermelho Hum, esse eu não gostei Pensei que fosse diferente A foto é mais bonita Mas tá bom Tá bem Pra pia E esses foram os recebidos Pagos de hoje Espero que vocês tenham gostado Então Esse é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Com Princesa Prática Tchauzinho, pessoal